E o governo federal anunciou o reajuste das bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e bolsa permanência. Paula Lobão agora com a gente ao vivo. Boa tarde, bem-vinda, Paula. Esses reajustes são permanentes? Oi, Catiúcia, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. O governo federal vai gastar aproximadamente 2 bilhões e meio de reais para conceder esses reajustes das bolsas de estudos que contemplam tanto o CNPq quanto a CAPES e que vale para todo o país. Esses reajustes vão variar entre 25% e 200% e já começam a vigorar a partir do mês que vem, o mês de março, contemplam aí as bolsas de graduação, de pós-graduação, de iniciação científica e também a bolsa permanência. As bolsas de mestrado e doutorado, por exemplo, Catiúcia, elas que estavam sem reajuste desde 2013, elas vão ter uma variação de 40%. A de mestrado, por exemplo, estava em torno de 1.500 reais, vai passar a ser de 2.100 reais e a de doutorado, o governo federal que pagava 2.200 reais pela bolsa, agora vai pagar 3.100 reais. E a bolsa permanência, Catiúcia, é aquela que contempla, por exemplo, os quilombolas, os indígenas. Ela foi criada em 2013 e agora será a primeira vez que terá reajuste. Os percentuais de aumento vão de 55% a 75%. E, por fim, foi anunciado também o aumento no número de bolsas concedidas. As bolsas de mestrado, por exemplo, no ano passado, eram em torno de 40 mil bolsas de estudos. Para esse ano, o governo federal anunciou aproximadamente 54 mil bolsas de estudos para mestrado. Eu volto com você, Catiúcia. Obrigada, Paula. A gente tem agora a fala do presidente Lula exatamente nesse evento ao vivo. Vamos acompanhar. Roubaram o vitro, roubaram, sabe, janela, roubaram as coisas porque as casas estão abandonadas. Com milhões de pessoas precisando de casa para morar. Hoje nós vamos inaugurar o primeiro conjunto habitacional na cidade de Santo Amaro, a famosa terra da família Veloso, Caetano e Betânia. E essas casas estavam abandonadas e o povo do lado de fora precisando de casa. E tem 186 mil casas abandonadas num país que tem um déficit habitacional muito grande. E nós vamos assumir o compromisso de fazer nesses quatro anos mais 2 milhões de novas residências, sobretudo uma boa parte para as pessoas que ganham até dois salários mínimos. E também vamos tratar com o Peru e Costa de atender a classe média. É preciso que a gente atenda a classe média porque, no fundo, no fundo, é a classe média que não é contemplada em quase nada das políticas públicas do Estado. porque como ela ganha 8, 9, 10 mil reais, ou seja, não tem casa popular para ele, ela não quer morar numa casa de 40 metros quadrados. A gente não faz uma casa maior e também não pode comprar. Ele fica órfão de pai e mãe e de governo. Então, nós precisamos pensar de que, além de cuidar das pessoas mais pobres, nós temos que cuidar das pessoas da classe média, porque são eles que sustentam a economia desse país. E é importante, é importante a gente saber, sabe, que país a gente herdou? Que país a gente herdou? Um país, sabe, que faz sete anos que não aumenta a merenda escolar? Sete anos que não se aumenta a merenda escolar nesse país? Dez anos sem reajuste de bolsa, sabe, para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros? Ou seja, um país que foi semidestruído na área da cultura, que foi semidestruído na área da educação, que foi semidestruído na área do emprego, porque trabalho intermitente, bico e biscate, não é trabalho. Trabalho é aquele que o trabalhador, além de ter o seu salário, tem seguridade social, para que em momentos de incertezas, ele possa ter a garantia do Estado brasileiro. Então, a coisa mais correta que nós fizemos foi bolar o lema, bolar o lema, sabe, a união e a reconstrução. Porque nós temos, companheiros do Rio, companheiros ministros e ministras, em todas as coisas que a gente for falar, a gente tem que mostrar como é que a gente encontrou esse país. A gente não pode esquecer, porque a gente tem uma fábrica de mentiras, que nesse momento está com as portas mais ou menos fechadas, depois da surra que ele tomou nas eleições, mas que vai votar a mentira nesse país, porque o governo não sabe trabalhar com a verdade.